Zuman's Play Olha esses caras, olha esses caras, olha lá onde eles estão Vai dizer que você vai querer me abordar aqui, Pruissão Aqui pode andar de moto, não pode, Pruissão, andar de moto aqui? Não pode conversar na amizade não Eu sou muito conceituoso, vocês são muito conceituosos Eu só acho meio suspeito uma pessoa parar num beco Ah tá, você tá aí perseguindo, oxe Isso é, o que o cara tá falando é verdade Isso é a inveja da minha moto Então faz o seguinte, falou É vulga na dona de casa Vou atrás das ruas, quero derrapada Vou fugir, vou fugir em primeira pessoa, segura aí Porque eu não garanto nada não, já vou me esconder aqui Já vai ficar pra trás já E se eu empinar aqui em primeira pessoa o que acontece será? Não sei Não sei Tu tá gravando já? Pior que eu não posso olhar muito pra trás Se eu olhar pra trás eu vou ver outra coisa que não devia haver Sem Ixi Olha lá Ih, pior que eu vou... Eu já tinha caído lá atrás já Nossa Vai, Berson, me encosta Vai Pá, rolei Eu filmei É Vai, Berson Bom dia Bom dia Boa noite Boa noite Boa noite Eles estão aqui, cara Achei que eles tinham ficado lá pra trás Errou Boa noite Boa noite Vou te falar então É, vai falando Tipo, ah, eles bateu Poxa, eu tenho todos os pmm na esquerda, viu? Ih, vai dar ruim Vem pra cá Porque tem 3 pmm ali em viatura, cara Eles não vieram atrás, tá? Aquela lá Ó Se eles bater Você me avisa, tá bom? Tá bom Batei o nível Vixe, polêmica É, até que dirige em câmera de primeira pessoa aqui Dá pra passar aqui por dentro? Polêmica, polêmica Vou pegar um bequinho aqui Primeira pessoa, posso entrar um pouco Caraca, deu tão bom Ficaram pra trás já Ficaram pra trás, ah não, saí do direito Aquelas mães de se esconder Vai ficar difícil, se você ver que eles estão ficando um pouquinho pra trás, você me avisa Eita Opa Essa eu não tinha visto não Essa eu esperava, ainda bem Por isso que eu fiz bem curtinho Começar a mexer um pouco Um pouco a câmera, se não Eita, travou um pouco Eita, me deu pra entrar aqui Eles não aparecem ali, amém Ixi Eles estão na bota? Não Eita Que isso, rapaz Eu tô olhando pra trás Tem que ficar na frente aí, doido Tô olhando, tô olhando Não Olha, eu dirigi que eu vi a primeira pessoa até que tô bem Pô, nem treinei nem nada Tá bom, né? É Eu acho mesmo Achei que eles foram retos e eu quase bati aqui Ih, tô sentindo que eles estão indo ao bar, não dá pra saber se eles... Não, não Eles estão pra trás Mas eles vão derrubar eles Eles estão perto Opa É difícil um pouco pra filmar a câmera em primeira pessoa que buga um pouco É Eles estão na bota? Estão na bota? Você só não pode olhar pra trás, né? Porque se não, você buga em mim É um pouco Acho que agora eu vou dar perdida então Uuuu Ah, mas estamos indo bem, pô Parece que eu tô numa hornet mesmo, vai, vai, vai Não sei se é hornet, eu acho que é, né? Que doido Mano Estão perto Estão um pouco pra trás? Ai Estão pra trás? Nada, não Estão um pouco pra trás Perderam já Perderam já Perderam Não dá pra vir pra trás, olha pra trás aí que eu não consigo ver direito Perderam já Perderam já Pô, tá difícil, você não pode nem parar pra conversar que o spam já aborda, cara Não Ele fala que é suspeito, né? É, é famoso que é o quê? Como? Sabe porque eu tenho um Z nas costas? É o Z de Z helicóptero Perderam 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 Ele sabe o que tá fazendo Um tempo depois Perderam 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 Tão atrás Imagina se eu treinar então na primeira pessoa Ai vou Aí vai lá tá pior do que antes Ai eu fico ruim, pessoa Só to bom porque eu não treinei aí Ai eu treinei e fico ruim De novo Se mexe Se mexe Dota vez que bate é um tiro Isso fazendo certinho. Mas se ficar se mexendo é a chance de eles acertarem é difícil, porque o movimento é um tiro só. É verdade. Que vida que segue, né? Opa, tá na cola. Tá na cola. Apelar aqui? Sério? Não, pô, tô trolando. É sério? É pegadinha, pô. Trolei! O cara já ficou até chateado ali, pô. Esse cara ficou triste já. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Ih, já era? Ih, já era. Rapaziada, queria dizer pra vocês que eu vou postar vídeos com mais frequência nesse canal, vídeos variados, como RP e de crime, sem ser só fuga, sem ser só perseguição. Agora, o canal principal, que é o vídeo, que é o canal que vocês estão vendo nesse vídeo agora, vai ter só fuga e perseguição, rapaziada. Que é manter o que eu sempre fiz, na verdade, né? Que é o vídeo? Tchau! Tchau! Obrigado.